Ô, Rafael! Rafael! O que é isso, gente? Tá acontecendo aqui? Sai aqui na rua, seu filho da puta! Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada! Ah? Não, peraí. Tu tá querendo que eu vá pra rua pra tu me bater, é isso? É, é isso. Exatamente isso. Então eu não vou, não, ué. Tá maluco, Júlio? Que tamanho do teu braço, Júlio? Põe ele fora, tu me dá um soco. Tu vai arrancar sangue na minha cara. Pensasse isso antes de ficar de gracinha com a mulher dos outros. Agora sai se tu for homem. O que você for homem? Eu sou homem, Júlio. Meu nome é Rafael, você sabe disso. Eu me identifico com gênero masculino. Todo mundo aqui no bairro sabe que eu sou homem. Agora ei pra ir pra você me machucar, arrancar sangue da minha cara. Não é nem questão de ser homem, não, Júlio. Isso é questão de ser idiota se eu fizer isso. Tá com medo, né? Tá com medo, né, seu covarde de merda? Tô com medo, mas eu acho que não é nem isso. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? O teu objetivo é me bater, não é? É. Então, mas pra isso eu tenho que ir, não é? Tem que. Então. Aí eu não vou. Se tu viesse mais pela questão da curiosidade, tudo seria diferente, Júlio. Se tu viesse aqui pra mim e falasse assim, chega aí, irmão, quero te falar uma parada. Pô, tu não sabe o que aconteceu, irmão. Seu curioso pra caralho, tu me conhece. Já tava aí te ouvindo já. Ou então, porra, meu irmão, corre. Dona Alzina colocou três sacolés por cinco. Tem goiaba ao leite. Tava chupando esse sacolé do teu lado, abraçado de caralho. Agora, vou te meter ali a porrada? Tá maluco, parceiro da carcaça. Amagrinho, meu irmão. E outra coisa, mete o pé, senão eu vou chamar a bulícia. Vai! Ó meu argumento, melhor que o teu, porra. Quase ficou com medo. Eu vou sair, mas eu vou sair quando a gente resolver essa parada aqui, tá entendendo? Resolver a parada? Tá resolvido já, Julio. Tá resolvido já. Fiquei com a tua ex. Tu tá puto comigo, com razão. Olha lá, tá puto de novo agora. Olha a carinha que tá fazendo a mordida na boca. Isso é quando tu tá puto. Faz quando tu tá puto. Te conheço. Entendeu? Agora, tô arrependido? Tô. Porque eu não queria ver você fazendo esse escândalo aqui na minha porta, todo mundo olhando aí, não, ó. Não vai descer, não? Não. Então vou pular essa porra aqui, vou entrar dentro da tua casa e vou te meter a porrada dentro da tua casa. Não vai entrar, não. Vai entrar, não. Porra, não tá fechado aqui. Porra, tu cadeado grossão. Então demorou. Eu vou esperar tu sair. Quando tu sair, eu vou pegar a tua cara. Eu vou esfregar esse asfalto aqui. Vou te zoar aqui na frente da vizinhança inteira. Você tá cometendo o mesmo erro, meu brother. Porra, Julio. Vividão criado em relego, meu parceiro. Com você me avisando. Você acha que eu vou ficar de bobeira na rua, Julio? Não dois firmolhos assim na vida, não, porra. Vários pescoçando aqui, tá sério. Agora que tu me avisou, eu não vou sair. Outra coisa, eu não vou sair de casa nem tão cedo. Acabei de botar carpete aqui. Porra, gostosinho pisar no carpete, né? Troquei a porra do filtro do ar condicionado. Tá geladão aqui, entendeu? Batei o fome, ligo o Poi Food. Tá ligado? Comecei agora Game of Thrones. Primeira temporada. Ou seja, não sai de casa nem tão cedo. E vou te dar uma dica de irmão mesmo. Não fica dando mole aqui não, que agora rocalhão de ficar perigosa aqui. Tá parecendo um sujeito estranho aqui. Riscado de te colocar dentro do carro. Porra, te violar. Olha o caralho, maluco. Porra, bonitão, porra. Vai passar por isso? Não vai descer. Vou não, Julião. Vou não, irmão. Tu vai ser peidão. Vou ser peidão, Julião. Mas deixa eu ir lá, irmão. Abraçando pra você. Valeu. Rafinha. Chegue aí, porra. Fala contigo. Fala. Moleque, tu não acredita o que aconteceu agora. Sai daqui, fui numa loja comprar um iPhone X pra mim. Tava em conta. Falei, vou comprar um pro Rafa também. Comprei um iPhone X pra tu também. Quer? Comprou porra nenhuma. Comprei, porra. Tem aqui, ó. Tem dois aí? Tem dois aqui, ó. Um pra mim e um pra você. Não vai me dar um nada, Julio. Tô te falando, mulher. Mentira. Tu não é homem, Julio. Pra falar a verdade, tu é covarde. Tu falou que tinha um iPhone aqui, não tem porra nenhuma. Isso aqui é saco de mercado. Desgraçado. Ai, tu, além de corno, tá mentiroso, né, Julio? Porra, ele falou que ia me dar um iPhone. Filha da puta, caí nessa. Ai, dói pra caramba. Tá com o maior bração, hein, Julio? Cara babaca. Mentiroso. Como é que eu vou se xingar meu anfitrônico agora com o olho sólido, de graça? Vai sujar meu tapete todo de sangue. Tchau. Tchau.